Eu Tive Um Amor Meu Ex-Amor Tem Coisas Que A Gente Não Esquece Mas Você Não Merece Tanta Dor Foi Bonito Demais Mas Eu Estou Sozinho Fui Rico De Amor E Hoje Estou Tão Só Eu Tive Um Amor Amor Tão Bonito Daqueles Que Matam Com Sabor De Saudade Meu Ex-Amor Tem Coisas Que A Gente Não Esquece Mas Você Não Merece Tanta Dor Foi Bonito Demais Mas Eu Estou Sozinho Fui Rico De Amor E Hoje Estou Tão Só Foi Bonito Demais Mas Eu Estou Sozinho Fui Rico De Amor E Hoje Estou Tão Só Mano Fui Rico De Amor Fez Tão Só